E o estádio está mexendo cada vez mais. Outra vez um grande público aqui no Maracanã, por um grande jogo. A fita, Wilton Ferreira Sampaio, tá valendo, começa o jogo. São as emoções do Brasileirão, desse complemento da décima rodada do Campeonato Brasileiro. E sai pro jogo de novo com o Gilberto. Busca o lançamento longo, boa bola pro Rômulo, toca de primeira, olha o gol pintando o Wellington. Tem um golpe grande, defesa do Fernando Henrique. Na finalização do Wellington Paulista, livre, livre. Era pra fazer o primeiro gol do jogo, o Fernando Henrique, uma defesa espetacular. Dá-se no Cruzeiro, olha que lançamento do Gilberto para o Rômulo, ele de primeira pro Wellington Paulista. Fernando Henrique com o pé esquerdo conseguiu salvar. Aí o Conca levantou, Fred dominou, ele o gol bate, bate, desvi, vai pra fora. Olha a sobra, limpa pro zagueiro do Fluminense. Ele bateu de primeira, de pé direito, bola desviou e acabou saindo de endereço certo. Por outro ângulo pra você curtir o lance de novo. Gilberto, lindo o lance do Gilberto, passou por dois jogadores como quis, hein. O Wellington Paulista bate pro gol, Fernando Henrique soltou, olha a sobra, o Gilberto foi fazer, bateu pra fora, Gilberto. Caiu no pé direito do Gilberto, ele tentou a finalização, jogou longe do gol. Mas olha que jogada do Gilberto, por enquanto é o nome do jogo, hein, Lédio. E eu falava no pré-jogo que o Gilberto deveria mostrar mais serviço pelo Cruzeiro, o Cruzeiro esperava mais do Gilberto. E ele tá arrepentando nesse início do jogo, acertou tudo que ele tentou até agora. Lucas. Vamos lá, Lucas. Vamos à informação. Detalhe, né, 34 anos. Olha, acho que a Copa do Mundo fez bem pra ele, hein. O gol fica reclamando que tá sendo puxado, agarrado. Marcação forte ali em cima dele, hein. Olha o levantamento, o toque de cabeça salvou, Cláudio! Bora sobrou com o André Luiz, vai tentar o cruzamento, levantou na grande área, tira a defesa de cabeça. Olha a bicicleta no Rodriguinho. Colca chegou um pouquinho atrasado no lance. Sufoco, hein, do Fluminense, pra cima do Cruzeiro. Mariano. Levantamento na grande área, de Guinho, desviou, Fábio faz a defesa. Elemento surpreso, de Guinho, correu pra dentro da área, recebeu o lançamento e quase marcou o gol do Fluminense. Devolução, bola chega pro Gilberto, toque de letra pro Everton, girou bonito, olha o chute, Fernando Henrique defendeu. Bola voltou, rebote no Cruzeiro, vem o cruzamento, Everton de cabeça, direto pela linha de fundo, tiro de meta. De novo o lance pra você, ó. Que passe do Gilberto, hein. O Everton girou rapidamente, passou como quis pelo Diogo, bateu pro gol. Vice-campeão paulista com o Santo André, o Rodriguinho. Mais um impedimento do Fluminense, impedimento do Fred agora. Cartão do time, ele reclama do assistente lá do outro lado, o Enio Ferreira de Carvalho. E olha, o Fred não estava impedido, hein. Errou o assistente. Primeiro erro de arbitragem no jogo. Conca encostou com ele, que passe pro Carrinhos, olha a chance do gol, pintou, bateu, Fábio, defendeu. Linda defesa do goleiro do Cruzeiro. A enfiada de bola do Conca pro Carrinhos. Bateu cruzado, bonito, Fábio cresceu pra cima dele. A gente pedia que o Conca entrasse no jogo. Primeira vez que ele arrisca um passe, ele deixa o Carrinhos na cara do gol. Faz a proteção, Diego Renan, bonito drible. Vem levantamento na grande área, o Everton Paulista na cabeçada, bola na rede, pelo lado de fora. E o Cruzeiro começa melhor também no segundo tempo. Quase três minutos. Olha aí a repetição do lance, ó. Agora é impressionante, como o Fluminense jogando com três zagueiros, o Everton Paulista cabeceia essa bola na segunda trave sem nenhuma marcação. Levantou a cabeça, olhou pros companheiros, lançamento pro Thiago Ribeiro. Boa bola, o chute, Fernando Henrique defendeu. Que jogada, hein? Olha o lançamento do Rômulo, espetacular pro Thiago Ribeiro. Fernando Henrique defendeu, um chute cruzado. Pé direito, o Fernando Henrique no meio do gol. Chegou a dar uma soltada ali, mas defendeu. É uma bola pra assustar, né? Olha de novo, ó. É, olha, quase escapou ali por entre as pernas o Fernando Henrique, hein? Olha o Conca na cobrança do escanteio. É do Fluminense! Leandro Elzábio, 4-4! Subiu bonito dentro da área. Com o abraço do escanteio do Conca pela esquerda, ele mete a cabeça na bola. Joga no cantinho direito do goleiro Fábio. O Fluminense abre o placar aqui no Maracanã. Aos 8 minutos do segundo tempo. Um para o Fluminense, Leandro Elzábio, 4-4. Zero para o Cruzeiro. Olha a festa que faz o torcedor do Fluminense. Pode estar pintando o novo líder do campeonato. Olha o Alain dominando. Ele prende bola, tenta passar, conseguiu bonito. Fred tá pedindo, Alain bateu no canto. Defendeu o Fábio! Agora sobrou com o Conca, tá valendo. Já dentro da área o Conca tenta levar a marcação. Que lindo drible, cruzamento. Agora acabou saindo, tirou a defesa, o escanteio. Essa torcida não para de gritar. Diego Renan faz boa jogada pela esquerda. Tocou mais atrás. Fabrício vai mandar ali pé direito. Uma bomba, bola pela linha de fundo. De novo o lance para você. Tá bonito, tá colorido o Maracanã. Tá chegando, o passe é bom. Olha a chance. Vem o chute. Bola pela linha de fundo. Perdeu o Marquinhos Paraná. E que chance incrível que ele perdeu. Olha o passe do Henrique para ele, açucarado. Ele mantou de pé direito uma bomba, a bola passou por cima. Exatamente isso que o Cruzeiro precisa. Que os volantes cheguem para o jogo. Agora apareceram. Henrique e Marquinhos Paraná. Agora se para na cara do goleiro tem que fazer o gol. Uma falta perigosa. Wellington Paulista em pé direito. Que bomba, bola vai para fora. Vai terminar o jogo no Maracanã. Chegamos a 49 minutos. Tá pintando o novo líder. Tá pintando o novo líder. O Fluminense é o novo líder do campeonato brasileiro. Vitória de 1 a 0 no jogo difícil para cima do Cruzeiro.